Olha só, nossa colheita de acerola Vem, Teus Olha o Matheus colhendo, acerola Teus, olha aqui, dá um tchauzinho, ó Teus, ó E aí, Lucas, quase? As verdes não, meu amor Não, as verdes vão madurar É só as vermelhinhas Olha só, a vasilha tá cheia já Vai sair um suco muito bom, hein? Nossa primeira colheita Do pé de acerola do quintal Não é pra jogar no chão e arrancar as verdes não Olha! Liza Olha o mamão, mãe O mamão, mãe Acabou 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 Verde não é pra colher Tô achando vermelho Vê se tem alguma vermelha no chão Agora não vai mais Tira foto aqui, ó Vou tirar foto do pote Deitado assim, na mesinha Entendeu? Não, mas não precisa não Já tem ali na filmagem Olha Deixa eu ver a filmagem Que eu tenho agora Não vou comprar frames Que eu bobo Quanto qu전 Eu acho que não tenho Daqui 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 Obrigado.